Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, no vídeo de hoje estamos aqui com um notebook que, de acordo com o Sérgio, que foi o rapaz que me mandou, que é o meu parceiro, ele falou que ele liga e desliga. Inclusive, ele já até desmontou ele para tirar o HD dele. Vou até tirar isso aqui então, peraí. Confesso que eu não fiz nada, tá? Do jeito que está chegando aqui, eu estou pegando. Do jeitinho que está chegando aqui, a gente está abrindo ele. Está até com a bateria conectada ainda. Está com a bateria conectada, está até solto, não tem nenhum parafuso segurando a bateria. De acordo com ele, liga e desliga. Vamos abrir ele aqui. Será que ele está ligando? Será que está ligando somente na bateria? Ó, deu tela. Deu tela. Deu checando mídia aqui do lado. Fica no checando mídia. E desliga. Desliga porque não tem mídia, eu acho, né? Não sei. Vamos fazer o seguinte. Vou pegar aqui o meu MPR. Vamos colocar o MPR aqui. Eu vou plugar aqui o MPR. Beleza. E vamos tentar novamente. Vamos ver se vai ligar. Não, agora ele nem ligou. Pressionar de novo. Agora ligou. Ligou, deu tela. Deixa eu ver se vai entrar direto no... Não, ele deu checando mídia e desligou. Ah, esse aqui está parecendo mais um problema de configuração de BIOS, hein? Posso estar enganado, hein? Será que é isso? Vamos ver, vai. Vou tirar aqui a... A bateria dele. Isso. Tirei a bateria. Aqui eu vou fechar um curtozinho aqui, ó. Tirar também a bateria CMOS. Aqui, eu vou fechar um curto. Bem no conector aqui da bateria CMOS, ó. Não está parecendo nada muito sério não, pessoal. Não sei, né? Às vezes o que parece não ser sério pode ser muito sério. Eu estou vendo que... Tá, aqui do cooler tem um parafuso aqui, né? Que está segurando. Vou recolocar a bateria. Vou colocar aqui. Vou reconectar aqui o iPad de novo. Será que ele tem aqui um botão ou alguma coisa que ele já entra direto na BIOS? Deixa eu ver, vai. Não, não achei o botão que entra direto na BIOS, não, hein? Às vezes alguns têm algum botão, alguma coisa aqui do lado. Vocês não estão vendo nada, hein? Aí, ó. Que entra direto na BIOS ou que você pressiona usando uma agulha. Mas esse aqui não parece ser o caso, não. Vamos tentar ligar ele de novo? Vamos ver. Deu tela lá. Apagou. Vamos ver se vai dar tela de novo. Deu tela de novo. Está sem a bateria sem a amostra. Checando a mídia. Desligou. Vamos tentar fazer o seguinte. Vamos tentar fazer o seguinte, ó. Gente, essa bateria solta aqui eu não gosto. Vou ter que arrumar um parafuso. Deixa eu ver se esse parafuso aqui dá. Talvez esse aqui dê, hein? Pelo menos um parafuso eu vou ter que colocar aqui. Vamos ver aqui. Ó, deu certinho assim. Beleza. É... Vamos colocar aqui também a bateria sem a amostra. E eu vou ligar ele também. Eu vou ligar ele também no... Na fonte. Porque eu não sei também se essa bateria também está durando tanto tempo assim. Ele está ligando, hein? Acho que não, né? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se esse aqui dá. Vou conectar aqui. Ó, está dando um consumo lá. Baixo. Ou ele ligou. Não, ligou não, né? Então agora o que eu vou fazer? Espera aí que eu vou ter que puxar ele um pouquinho mais para cá para eu ter acesso ao teclado. Eu vou pressionar aqui, ó. O botão de ligar. E vou ficar pressionando aqui essas teclas F aqui em alguma coisa. Eu liguei. Pressionei o botão de ligar e não ligou. Vou pressionar de novo. Agora ele ligou. Vou passar a mão aqui que eu quero ver se eu consigo entrar. Ó, entrou. Beleza. Entrou nada. Entrou ali no boot options, né? O que que acontece? Eu também não coloquei o meu pendrive. Beleza. Vamos de novo. Só de colocar o pendrive ele desligou. Não sei se ele desligou porque ele queria desligar mesmo. O que que aconteceu? Ó, vou pressionar o botão de novo. E vou passar a mão aqui. Ó, ele já entrou direto na BIOS e desligou de novo, pessoal. É, então realmente ele está desligando. Então ele está desligando. Ele está perdendo aí. Está estranho isso. Pressionar o botão de novo. Não ligou. Pressionar de novo. Passar a mão aqui. Eu não sei qual das teclas que está sendo. Está levando ele. Ó, eu vou deixar aqui por enquanto. E ele desliga. Realmente é isso mesmo. Então a gente viu o problema acontecendo aí, né? Deixa eu só tentar descobrir aqui qual que seria... Deixa eu ver se é F2. Qual que seria aqui o que entra na BIOS? F2, estou apertando F2. É F2 mesmo. Deixa ele quieto. Ele desliga. E aí? O que vocês acham que pode ser? Vamos pensar. Ele energiza, ele entra na BIOS, ele perde contato e desliga. Estranho isso, né? Deixa eu ver só na bateria se ele dura mais tempo. E é o F2 que entra na BIOS. A gente está apertando F2 aqui. Eu nem sei se ele está ligando. Ele está ligando porque o cooler está rodando aqui. Ó, F2. Paradinho e desliga. Será que está quente? Não. Não chegou nem a esquentar. Deixa eu ver se aqui está bloqueado. O cooler não me parece bloqueado, não. Vamos fazer o seguinte. Qual deles aqui será que está ligado o botão de liga e desliga? A gente vai desconectar o teclado, desconectar algumas coisas para a gente poder ver se de repente alguma coisa que está ligada a eles. Então, aqui ó, eu vou colocar aqui para a gente poder saber qual desses caras aqui que é o teclado, que é o botão de ligar. Eu acho que deve ser o segundo aqui, quer ver? Espera. Já deu tela aí, né? Então, é esses dois aqui mesmo. Beleza. Então, agora que a gente já sabe qual dos dois que é, que parece que é fechar esses dois aqui, ó. Eu vou desconectar o teclado e nós vamos ligar ele de novo. Sem o teclado está conectado, beleza? E aqui eu vou fechar só o curto para a gente poder ver se por um acaso... Ó. Deixa eu ver se vai ligar. Não ligou. Vou tentar de novo. Agora ligou. Está sem o teclado. Vamos ver se ele permanece ligado. A tela está dando backlight aí. Está dando checando mídia. Olha lá. Checando mídia e ele veio a desligar de novo. Então, não é teclado. Não, espera aí. Ele não desligou, não. Ele só está reiniciando. Checando mídia, checando mídia. Ele está desligando ou está reiniciando? Aí que está. E se a gente colocasse um teclado USB, tentasse entrar na BIOS e ver se ele está reiniciando ou se ele está desligando? Eu não sei se pode estar checando a mídia, porque aqui o LED não está apagando. Também não observei da outra vez se o LED estava apagando. Vou colocar um teclado USB aqui. Ah, agora ele parou lá. Ah, pessoal. Agora ele parou. Olha lá. Eu não tinha nem conectado ele no teclado USB, né? Agora eu estou com o teclado USB aqui. Entrei. Está vendo lá? É, grande chance do defeito ser o teclado, hein? Está vendo que agora ele parou? Permaneceu. Vamos fazer o seguinte, eu vou reiniciar ele apertando o CTRL ALT DEL e vou tentar entrar aqui. Eu não sei qual que dá o boot no pendrive, mas vamos tentar entrar no boot do pendrive. Ele já parou, né? Já parou, então isso já é um bom sinal. Então, ó, o que pode estar acontecendo aqui também é apenas sujeira aqui no conector do teclado, né? No flat do teclado. A gente pode limpar e ver também se resolve, tá? Mas se ele está ligando e desligando, pode ser o próprio botão de liga e desliga do teclado que pode estar pressionado também. É outra coisa que a gente pode saber, né? Já viu quando você fica segurando o botão pressionado? O que vai acontecer? Vai desligar, né? Mas aqui eu acho que a gente já descobriu. Eu vou reiniciar ele por querer, tá? Eu vou pressionar CTRL ALT DEL. Ó, vou ficar apertando F2 para entrar na BIOS. Estou apertando F2. Ó, entrei na BIOS. Aquela hora ele não segurava aqui muito tempo não, né? Vocês lembram? Perdão. Ó, ele é um Core 5 da oitava geração. 10 e meia da manhã. Dia 15 de fevereiro. E eu sei que o vídeo vai sair dia 1º de março. É que eu estou bem à frente das gravações aqui, pessoal. Graças a Deus. Ó, seguinte. Vamos ver aqui. Ó, está mostrando o EFI aqui e tudo mais, belezinha. Eu não vou mudar essas configurações não, tá? Eu só queria saber qual que é a opção de boot aqui, ó. Para eu poder entrar naquela opção de boot. Ah, não tem aqui. Parece que ele nem chegou a visualizar também o meu pendrive, né? Não, beleza. O que eu vou fazer, então? Eu vou simular aqui o botão de novo. Eu vou desligar ele como se eu estivesse pressionando o botão. Aqui, ó. Vou tirar aqui. Vamos desligar ele como se nós estivéssemos pressionando o botão, ó. Ficou de olho na tela. Desligou. Está vendo o que eu falo? Então, é como se o botão estivesse realmente pressionado. Então, nós vamos fazer uma limpeza nesse cabo flat aqui e ver se resolve. De tudo. Se não resolver, aí nós vamos ter que passar a troca do teclado, beleza? Aqui eu estou passando o álcool aqui também. Vou levantar aqui. Pode estar de cá também. Eu sei que está com a bateria. Eu sei que está energizado, tá? Vou colocar o cabo aqui de novo. Pode ser apenas o cabo mal encaixado, viu, pessoal? Eu acho. Ok. Vou pressionar o botão para ligar. Pressionei. Ligou. Vamos ver aí. Vamos ver se ele segura, né? Vou apertar F2 aqui no teclado, no teclado. Só para ver se... Ah, ele já desligou. Ele já desligou, pessoal. Ele já desligou aqui o LED dele. Então, realmente, o defeito é esse. Agora, o defeito pode ser somente no botão de liga e desliga. Pode nem ser nas outras teclas. Então, o que a gente pode fazer? Talvez a gente pode dar uma isolada aqui. Deixa eu ver lá como é que está. Eu estou só monitorando o botão de liga e desliga. Ele está meio que oscilando, hein? Não, se bem que agora está beleza. Está normal. Vou fechar o curto aqui eu mesmo e vou ficar aqui. Vendo se ele vai... O que eu vou fazer? Eu vou fechar o curto para ligar, tá? E depois eu vou ver se ele mesmo... Esse aqui, ó. Se ele vai baixar por conta própria. Se ele vai desligar por conta própria. Como se ele estivesse mantendo pressionado, tá? Eu forcei aqui. Olha como é que fica lá. 0.78. Está muito baixo isso. Está vendo? Desligou. E aí ele subiu de novo com 3 volts e agora 2 volts. Sem o teclado ele não fica com esse consumo baixo não, tá? Ele não fica com essa resistência baixa aqui. Então, realmente o defeito está aqui. Agora a gente vai fazer um último teste aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai isolar somente a parte do botão. A gente sabe que são as duas primeiras vias aqui. Como que a gente vai fazer isso? Vou colocar no microscópio. Eu também não conseguiria fazer sem o microscópio, não. Minhas vistas já foram excelentes, mas não são mais. Ó, vamos fazer o seguinte aqui. Eu sei que está energizada a placa, então tem que tomar muito cuidado aqui. Então são essas duas vias aqui, ó. Opa, não está pegando. Ó, são essas duas vias aqui. A gente vai isolar elas, tá? Então você vai pegar aí uma fita, uma fita dessa aqui, ó. Uma fita dessa aqui. E você vai... Ixi, é com luvas, hein? Vamos ver aqui. Você vai cortar e grudar ela aí. Caramba, eu não estou nem achando aqui onde que está o negócio. Achei. Está de casa. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar com luvas. Eu acho que a gente perde aqui a aderência, a gente não sabe direito. Sabe? Eu não gosto. Mas, ultimamente, eu tenho trabalhado com luvas para minha própria segurança, tá? Apesar de que eu consegui aqui desenvolver aqui um... Um hábito de não colocar... Deixa eu só ver lá. De não colocar a minha mão na boca mais. Acho que muita gente conseguiu desenvolver esse hábito, né? Mas, para a gente não correr riscos... É melhor não. Vamos ver aqui, ó. Eu vou isolar, ó. Esses dois aqui. Só os dois. Não, só quero os dois. Cara, com a luva, você perde totalmente a sensibilidade. Eu sei vocês aí, mas, nossa, eu perco demais a minha sensibilidade aqui. Acho que deu. Beleza. Aí, aqui, do outro lado, eu vou dobrar ele. Vocês não estão nem vendo aí. Mas eu vou querer dobrar ele aqui, ó. Passar por cima. E essa partezinha aqui, ó, que ficou assim, eu vou cortar ela, porque eu não preciso. Ele corta a mão pedacinho, senão ele não vai conseguir ali encostar a outra parte que eu preciso que encoste. Deixa eu ver do lado de cá se deu certo. Deu certinho. Do lado de cá também, eu acho que agora sim. Tá bom, vamos tentar, vai. Ó. Tá, se a gente descobrir que é só o botão, a gente pode passar uma opção de adaptar um botão de liga e desliga aqui, tá? Tá, para o cliente. Ficou meio torto isso aqui, viu? Não ficou? É porque ali, ó, na frente, ó. Cadê a minha, aqui, a minha pinça. Eu quero forçar isso aqui. A gente pode passar uma opção de um botão, de criar um botão para o cliente, tá? O botão de liga e desliga e não precisar de trocar aqui. Então, agora a gente vai fechar o curto aqui de novo. Vamos ver como é que está marcando aqui. 3 volts, tá vendo? Esse é o normal. Ó, vamos ligar. Liguei a placa. Vamos ver o que que dá. Eu vou ficar acompanhando aqui para ver se está 3 volts. Ah, já desligou, pessoal. Não é só o botão, tá? É o teclado mesmo. Então, aqui não tem outra coisa a se fazer, a não ser a troca do teclado por completo, tá? Infelizmente. Talvez a gente até conseguiria descobrir aqui qual que era a tecla, né? Qual das teclas está pressionada, né? Mas isso aqui, geralmente, nem é tecla pressionada. É tecla em curto mesmo. Ó, eu estou ligando a máquina. Estou manipulando. Olha como é que já está. Está vendo? Como se ele estivesse pressionado mesmo, pessoal. É, não tem o que fazer aqui, não. Somente a troca mesmo. Infelizmente, não tem o que fazer. Então, eu vou ter que trocar esse teclado. Agora, como que eu faço para me trocar esse teclado? Claro que não é hoje, né, pessoal? Eu tenho que passar o orçamento para o cliente. Mas aqui, ó, para você descobrir qual que é o teclado, tem duas formas, tá? A primeira forma aqui... Deixa eu tirar isso aqui, né? Tirar isso aqui, tirar isso aqui, tirar isso aqui. A primeira forma é você olhar pelo modelo do notebook. Então, aqui, ó, está escrito Ideapad 330. Você pode procurar teclado, Ideapad 330. Ou você pode vir aqui, só que daí, no caso, vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas não seria ruim também, não. Você pode vir aqui, ó. Então, geralmente, no cabo flat aqui não tem, então eu teria que remover a placa aqui e verificar qual que é o modelo, tá? Pelo modelo do teclado. Mas eu acho que aqui Ideapad 330 já vai bastar, ok? Mas aqui a gente já descobriu, tá? Não sei se o cliente vai aceitar, se o cliente vai querer. Qual que seria a outra opção aqui? A outra opção seria o cliente usar o teclado externo, né? Vamos confirmar, então, que realmente o problema é o teclado. Como que a gente vai fazer isso? Eu vou colocar só o meu teclado USB aqui, plugado. A gente vai ligar ele de novo, tá? Aqui a gente pode passar para o cliente um teclado externo também, se ele preferir. E adaptar um botão de liga e desliga. Então, ó, vai estar F2 aqui, né, cara? Vai entrar direto na BIOS. Eu não estava pressionando o F2, então eu nem sei se ele deu certo. Ele fica primeiro reiniciando. Agora ele está aí, ó. Está aí na BIOS. Está vendo? E ali ele fica. Então, o defeito realmente era teclado. Tá, suponhamos que o defeito aqui permanecesse. O que você iria fazer, Rodrigo? Eu iria continuar removendo, tá? Aqui, ó, iria remover a tela, o cabo da tela. Iria remover essa placa aqui também, tá? Iria remover aqui. Iria remover o máximo de coisas que desse para remover até ficar somente com a placa. Se a placa persistisse, a gente teria que fazer uma análise nessa placa e ver o que estaria acontecendo. Mas aqui a gente já viu que o problema realmente está ligado ao teclado, ok? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Espero que esse vídeo ajude alguém aí, tá? Se você gostou, deixe seu like. Não esqueça também de se inscrever no canal, marcar o sininho para que toda vez que sair um novo vídeo você seja notificado. Um grande abraço e até o próximo vídeo.